Sabe, enquanto eu vou arrumar aqui, vai ficar tão arrumando aqui, cuidado com o que você fala. Sim, olá! Mas isso, depois, ao dar o replay, isso aparece? É. Olá, pessoas! Vamos falar um pouquinho hoje de prestadores de serviço. Brincando aqui, testando a iluminação, muita grancosa. Então, vamos acender as luzes. Chegou um pouco. Talvez aqui, né? Estava ficando um pouco mais nítido. Ixi! Vai ficar ofuscado. Bom, me lembro. Veja você, você que está de preto. Vamos lá. Vamos começar a falar? Não, ainda não. Não? A gente tem, depois, como editar isso? Não. Não? Então, tenho paciência já, já. Vamos começar. Pergunta aí, se tiver alguém online aí. Pessoas online, dêem um oi, se houver alguém. É, pessoal, escreve no chat aí, só para a gente ver se a gente não está sozinho. Resolvemos aqui, no susto, começar a falar de um assunto que nos parece interessante. Tem muita gente que pergunta. Se tiver gente para perguntar online, vamos responder com o maior prazer. Se tiver gente para perguntar online, se tiver gente para perguntar online, se tiver gente para perguntar online. Estamos aqui nos finalmentes da iluminação, no último segundo possível. Ah, já tem gente aparecendo. Certo. Hello, people. Boa tarde. Felipe Guimarães Monteiro, Alcino Dona. Não, vamos começar ainda não. Vamos esperar mais um minutinho, só para ver se chega mais gente aí. Vai lá, pessoal, vamos dizendo de onde que vocês são. Diz aí de que cidade que vocês são, de que tem algum outro país. Vai dando um oi aí para a gente, só para a gente sentir vocês aí. Sentir o drama. Está acompanhando, que ótimo. Amanda Ribeiro. Yes. Felipe Guimarães. Quem mais está aí? Alcir. Porto Alegre. Olha, que interessante. Boa, Felipe. Gilson, também de Porto Alegre. Olha, temos uma boa audiência em Porto Alegre. Se tiver alguma casa para eu poder dormir, um dia que passa a gente, eu vou para lá, agradeço. Sem piada, né? Brasília. Nossa capital tão problemática, muito bom. Aí, Amanda Ribeiro. Escrevendo Larissa e o Dente de Leão. Um belo título. Clau Monteiro. Oi, Clau. Também de Brasília. Olha, bastante gente de Brasília. Também já tem o ônibus de Brasília. Se eu for lá, eu vou parar no ar. Tudo bem, querida? Quem mais? Houston, Texas. Luciana Sereno. Jesus. Então, cara. Wilson, Amorro. São Paulo. Legal. Quem mais? Vamos falando aí. Vamos se manifestando, meu povo. Acabou a iluminação? Agora tá, né? Vocês estão nos vendo e ouvindo bem? Testando aqui as habilidades do Facebook. Faremos isso mais vezes, né? A Wilson está falando. Podemos conversar sobre hospedagem. O Airbnb direto. Você está querendo apresentar o meu original. Olha aqui. Troca de serviço. Você leva meu original para a editora. Eu pergunto essa cara. Tá certo. Como é assim? Olha lá. O pessoal está falando que o áudio está perfeito. Tá bom. Ai, que bom. Só meu cabelo que não está tão perfeito, mas tá bom. Deixa pra lá. Está espenteado mesmo. Olha, tem um gatinho. Aí tem meu gato. Essa pandora. Estejam apresentados. E o que eu falar para vocês? Bom, o motivo dessa live, né, Laura? Sim. É uma coisa muito bacana que nós chegamos... Não bacana, não. Não, não. Tem uma coisa bacana. Tá bom. A gente fala depois. Mas nós chegamos a 12 mil likes na nossa fanpage. Aí no Facebook. Escreva-se o livro. E a gente achou muito legal, né? Tem entrado bastante gente nova aí. E a gente resolveu fazer essa live para bater um papo com vocês. Conhecer vocês mais de perto. Vocês todos que estão aí, né? E fala da página, né? Dos marketing para autores. Que estão rolando umas discussões muito interessantes. Ah, sim. No nosso grupo, né? Grupo marketing para autores. Vocês depois podem procurar aí. Estejam convidados. É um grupo fechado, mas basta se inscrever sendo pessoa, não robô. É aceito. E as discussões estão sendo muito boas. Tem muitos assuntos muito pertinentes. Justamente para a parte mais difícil, né? Que é se divulgar como autores e divulgar obra. Então, eu acho que é uma das páginas mais interessantes. É, o pessoal está bem participativo. A gente lá só conversa, realmente. Não tem propaganda. A gente não deixa passar. Não tem bom dia, não tem florzinha. É. Bom dia, ela está de boa noite. Não. Não pode anunciar a casa em Porto Alegre. E o pessoal lá tem dúvidas. Acabar colocando lá e a gente troca ideia. E tem funcionado bem lá. Só procurar lá. Marketing para autores. Na partir de grupos, vocês vão encontrar lá. E, assim, o outro assunto que a gente quer trocar ideia com vocês. Que a gente tem percebido muito. Muitos autores chegam até a gente fazendo essa pergunta. Sobre as editoras, né, Laura? O que anda acontecendo no mercado? Muita coisa andou mudando nesses últimos tempos. Sim. Está mudando. O mercado transforma bastante. E o que a gente vê é que surgem novos prestadores de serviço. Com conversas cada vez mais sofisticadas. Nada contra a prestação de serviço. Porém, algumas dessas conversas são bem enrolativas. Bem mentirosas. Tem outras que não. Então, e isso vai mudando. Então, assim, a gente... Eu já escrevi sobre isso. Já falei sobre isso. Mas os prestadores de serviço se renovam. E vem com umas conversas boas novas. E muitas delas são armadilhas. Então, eu gostaria de falar um bocadinho sobre isso. Eu espero que isso interesse a vocês. Porque é para evitar de o autor iniciante, o autor iniciante, gastar dinheiro. E gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro com besteira. Com algo que não dá retorno para a sua carreira ou para o seu livro. Isso interessa? Vocês acham? É, vamos dar um oi aí no chat. Avisem a gente se é um assunto que vocês gostam. Se vocês têm dúvidas. Aproveitem para deixar dúvidas também. Já já a gente vai responder algumas perguntas. Vamos, vamos responder. Mas eu estava pensando em falar um bocadinho sobre isso. Vamos fazer a apresentação do assunto. E depois a gente... E abre para as dúvidas. Guarda um espacinho aí para vocês. Só relembrando que prestar serviços não é um crime. Não é errado. Não se preocupem com isso. Há uma enxurrada de prestadores de serviços honestos por aí. Sim, sim. Aliás, assim, a grande maioria deles é absolutamente honesto. A prova de mal. Sim. A gente presta serviço também no mercado. Exato. Eu mesmo faço essa parte de produção de livros. Então, nada de errado aí. Então, só voltando. Recapitulando um aspecto do mercado de livros. Não só no Brasil, como no mundo. Então, tem algumas empresas que se chamam editoras, cujo principal ganho é a venda dos livros que elas publicam. Então, as editoras vivem, sustentam as suas operações pela venda de livros. Então, o interesse delas é ter livros que vendam e fazer todo o esforço possível para vendê-los. Porque é isso que faz com que a empresa continue existir. Aí, existem outras empresas que também usam, muitas vezes, o nome de editora, porém, não são editoras. Por que elas não são editoras? Porque elas não vivem da venda de livros. Do que elas vivem? Da venda de serviços para autores. Por exemplo, vocês. Então, é uma empresa que vive de vender capa, diagramação, revisão, ficha catalográfica, serviços. Mas também pode vir com a venda de outros serviços. E é aí que o negócio pega. São empresas que vendem serviço, por exemplo, de comercialização do livro, divulgação do livro. Bem problemático isso. E o pior, essas empresas, elas não dizem que elas são prestadoras de serviço. Elas dizem que são algumas editoras. Então, fica muito confuso. Quem é autor pensa, ah, tá, tem várias editoras no mercado. Tá aqui uma, tá aqui outra. Não, elas, em essência, são diferentes. Dá para entender isso? Uma quer vender serviço para autor. Outra quer vender livro para leitor. Bem diferente. A editora não pega dinheiro do autor. Nada. Zero. Não. A editora publica livro para o autor e isso é de grátis. Não paga nada. Zero. Só o contrário. Recebe. Quando o livro vende, de acordo com o contrato, o autor recebe uma porcentagem. Então, o autor, quando ele é publicado por uma editora, ele não gasta nenhum centavo. Só que tem muita gente no mercado que se disfarça de editora e diz, isso não é verdade. Todo autor paga. Todo autor paga. Eu estou ficando irritada de ouvir essa mentira. Eu já publiquei um monte de autor que não pagou porcaria nenhuma. É mentira. Tem muito prestador de serviço que joga uma fumaça, joga uma cortina de fumaça no mercado. Por quê? Porque ele quer vender serviço. Então, ele diz, não. Todo mundo paga. Imagina. Todo autor de primeira viagem paga. Mentira. Então, eu gostaria de falar aqui sobre esse lance de prestação de serviço de editora. Tudo bem, crianças? Só para dar um... Estou dando um oi aqui. O Enri Bugalho está aí. Alô! Tudo bem, querido? Onde você está no mundo? O Enri é o nosso parceirão. Ainda escreva seu livro. Ele tem o curso lá com a gente, né? O Descrita Criativa. Sim. Esse cara é muito fera. Acompanhe ele no canal dele. Sim. Fala coisas ótimas, maravilhosas. Sempre uma análise assim de quem é inteligente. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Procure pelo Enri lá. Ele tem um canal para escritores também. Muito bom. Não deixe de acompanhar. Então, temos também a Zita que chegou aí. Temos a Maida Esteves. Quem mais? Alexandre Pires. O Pedro Simonsen. Quem mais? Gessé. Olha, alguém de capela. Tudo isso? Legal. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem, olha, mapeando. Eu só vou falar dos principais. Porque tem muitas sutilezas. Muitas coisas acontecendo, tá? Mas só para falar dos principais. Dá para detectar uns quatro tipos de prestadores de serviço no mercado. Então, eu não vou... Eu só vou falar nomes de alguns, mas não de todos. Senão, já vai processar. Bom, então, tem alguns prestadores de serviço que são, assim, são editoras de verdade. Mas tem uma parte de uma editora forte, grande, que publica livro, que distribui, que bota livraria e tal. E aí, ela abre uma portinha para fazer também prestação de serviço. Um exemplo aí, que é bastante evidente, é a Saraiva. A Saraiva é uma editora de mais de 100 anos. É uma editora. Vive de vender livro. Mas aí, eles resolveram abrir uma portinha, no caso, para livros digitais. Então, o autor pode ir lá. Eles criaram uma plataforma para autores publicarem suas obras. Então, essa plataforma, o lance ali, como o autor se entende com ela, envolve pagamento. E é uma prestação de serviço. Não tem nada a ver com a editora. Então, o que eu queria é que vocês entendessem. Mesmo sendo conectada a uma editora, não quer dizer que você ser publicado pela plataforma digital da Saraiva, a equipe de vendas da Saraiva fará qualquer coisa a respeito daquilo. Não fará. Então, uma característica da prestação de serviço é, se você pagou pelo livro, quem vai ter que divulgar e vender é você. Não tem quem vá vender, divulgar o livro no qual não apostou. Espero que dê para entender isso. Então, se você pagou, você mesmo vai ter que vender. É isso. Então, mesmo na Saraiva, Saraiva é uma editora, mas na sessão lá de prestação de serviço, prestação de serviço, você pode colocar. Sai com o nome da Saraiva? Sai. Mas eles vão vender seu livro? Eles só vão fazer o operacional, mas divulgar e fazer o esforço de venda? Só você. Tá claro isso? Em vez de novo, novo século também é assim. Mesma coisa, novo século tem um lado editora e tem um lado prestação de serviço. No lado prestação de serviço, baby, se você não se mexe, não acontece o livro. Eles só fazem esforço para vender os livros nos quais eles apostam como editores. Então, existe esse primeiro tipo de prestador de serviço. O segundo tipo de prestador de serviço é mais matrilo. Esse eu não posso citar o nome, mas se vocês pulsarem um bocadinho aí, vocês já vão saber quem é. Mas tem vários, tá? Não é um só. Que é o seguinte, ele é prestador de serviço, em essência, sempre foi, mas ele se disfarça de editora. Ele se disfarça de editora como? Publicando alguns livros de autores famosos, reconhecidos no formato editor. Então, ele pega alguns autores que ele dizia, vou publicar você e tal. E esses autores são publicados por essas empresas sem pagar nada. Mas o resto, a grande parte do negócio deles é de autores que estão pagando. Então, eles têm uma frentezinha, meio uma fachadinha de editora e um fundão grande de prestador de serviço. Esses são matreirinhos, sim, multinacionais até. Tem chegando, não só brasileiros, a malandragem é mundial, tá? Na área de academics, por exemplo, tem uma multinacional alemã fazendo isso, tá? Mas tem na área de ficção, tem uma multinacional, acho que portuguesa, né? E aí, eles vêm com a conversa assim, né? Ah, sim, você é fantástico talento literário. Ao sair conosco, o seu livro será distribuído, ó que charme, né? Aí, ele é distribuído não só no Brasil, como na Bélgica, em Portugal, na França, não sei o quê. Muito bem. Essa parte das conversas são mentiras, tá? Então, esse é o lance. Essas prestadoras de serviço, eles armam um negócio, eles prometem uma série de coisas. Umas, eles fazem direitinho. Por exemplo, eles imprimem o livro e o livro fica ótimo, fica bonito. Ou não, né? Mas pode acontecer. O livro físico, você compra, você paga, você fica com uma tiragem, um livro bem legal, bem feito e tal. Só que essa parte de vou distribuir mundo afora, ou até na China vão ter o seu livro, é mentira, tá? Então, e isso é, muitos prestadores de serviço usam a tática de oferecer coisas que você não tem como checar, né? Porque, assim, ah, sim, seu livro está nas livrarias da Bélgica. Aí, eles cadastram o livro, mas o livro físico nunca sai daqui. Aliás, era o que eu ia falar, até comentar, dar uma adenda nessa história toda, é que é justamente isso, muitas editores estão prometendo colocar em várias livrarias, em vários locais. Na verdade, eles estão cadastrando no sistema deles. Mas aí você pode, é muito simples você checar isso daí. Finge a que vai comprar. Vai na livraria física, sei lá, numa cultura da vida, vai que colocar o livro lá no sistema deles é relativamente fácil. Vai lá na cultura, pessoalmente, entra dentro da loja lá da Paulista, enfim. E procura um livro daquela editora, um livro específico que você sabe que foi produzido por essa editora. A chance dele estar na loja é zero. Eles vão dizer assim, ah, sim, esse livro é sobre encomenda. Exatamente. Daqui a 15 dias ele chega. Se você for olhar lá na internet, no site, até pode estar lá o livro disponível. Só que se você for fazer a compra... Aparece isso. Vai demorar tanto tempo. Isso quer dizer, o livro não está fisicamente lá. Não está fisicamente em nenhum lugar da livraria. Porque, às vezes, algumas livrarias são rede, né? Está na Bahia ou está em Porto Alegre. Não, não está em lugar nenhum. Ele está meramente cadastrado. Então, se você faz a compra, o que eles vão? Eles vão entrar em contato com quem fornece para mandar um exemplar para eles venderem para o eventual leitor, né? O comprador. Então, esse sistema, inclusive, vou comentar um pouquinho, tem vários problemas. Só dá mais uma vez nesse sistema. Não sei se você ia falar isso. Mas tem a questão também de que, por ser esse sistema, né? De ele estar cadastrado, por si só, já é um indício de que a editora não está correndo atrás de vender o seu livro, né? Não. Às vezes, a livraria cadastra e ela não quer os exemplares todos lá, ou tem só um pouco. Mas não está tendo um esforço específico da editora. Mas o que é importante entender? Por que os prestadores fazem isso e por que tem essa história, né? É assim, basicamente, as livrarias não querem livros. Elas têm livro demais. Tem editora demais, tem livro demais. Basicamente, a livraria diz assim, sai daqui, não quero. As editoras de verdade, que tentam vender livro, elas têm que quase pedir, pelo amor de Deus, para a livraria pegar livro. Então, vai lá o vendedor, digamos, da Companhia das Letras. Ele é alguém que trabalha, faz isso o dia inteiro. Vai lá, tenta marcar, entra numa fila, leva o catálogo, mostra os exemplares, fica no Larará, no comprador da Livraria Cultura, por exemplo. Esse comprador vai tratar o vendedor da Companhia das Letras com o maior desprezo. Ele não quer receber, ele não está muito interessado, ele trata sim, olha. Então, isso ele faz com alguém de uma editora grande, que tem mais de mil livros em catálogo e muitos deles vendem muito bem. Então, imagina como ele trata um prestador de serviço, que vai lá com um livro de autor desconhecido, um desconectado do outro, um de poesia, outro de culinária, outro de autoajuda. Imagine-se que paciência o pessoal da livraria vai ter com alguém que vai representar. Nada, imagina, eles nem conversam. Então, os prestadores de serviço só cadastram o livro lá, nem tentam colocar o livro fisicamente na livraria, porque é difícil colocar. Mesmo quem está fazendo esse trabalho legitimamente tem muita dificuldade. Os prestadores nem tentam. Tem um detalhe ainda. Você cadastrar o livro numa livraria, significa que se alguém resolver comprar, você eventualmente tem que fornecer. Muitos prestadores de serviço dizem, não, claro, se a livraria pedir, a gente manda. Só que tem o seguinte, as livrarias, elas não facilitam a vida para quem fornece livro para elas. Por exemplo, a Livraria Cultura aqui em São Paulo, o ponto de recebimento dela é lá no Morogodó de Guarulhos. Do outro lado de Guarulhos. Quem conhece São Paulo sabe, isso é longe. Longe. E você tem que pegar a Dutra, que tem um trânsito absurdo. E aí você chega lá na central de recebimento do livro, tem uma fila de motoboys, de sei lá o quê, de gente entregando o livro. Você ainda fica lá parado, não sei o quê. E eles pedem nota fiscal. Então, eles pedem um desconto de 50%, nota fiscal, e você entregar o livro lá no Morogodó. Então, imagina que você vendeu um livro, o prestador de serviço, o autor que ele representa, vendeu um livro. Então, ele tem que armar esse esforço inteiro, arrumar um motoboy, mandar lá no Morogodó, mais de 30 quilômetros do centro da cidade. Ficar lá numa fila, com nota fiscal, para entregar lá no centro de recepção. O que a maioria dos prestadores de serviço faz? Não faz, entendeu? Não fornece. Ou fornece uma vez por mês, quando junta, talvez, alguma coisa. Então, não é interesse do prestador de serviço atender as livrarias. Porque dá muito trabalho, muito custo. E só vale a pena se você é uma editora, que tem muitos livros, e você quer, sim, ter um relacionamento com a livraria. E você quer, todo dia, mandar lá vários livros, vários pacotes e tal. Então, você acaba ganhando, não na venda de um, mas na venda de muitos, ao mesmo tempo. Vender para a livraria só vale a pena para uma editora que tenha um sistema comercial bom. O prestador de serviço não consegue ganhar dinheiro, então ele não tem interesse, então ele não vai fazer. É mentira que ele vai fazer. Ele acaba fazendo a venda meio que um vácuo. Se cair a venda no colo dele, porque o próprio autor correu atrás e fez a venda, aí ele vai lá e faz a entrega tranquilamente. Mas, se der muito trabalho, não vai fazer. Deixa eu só falar aqui, mostrar rapidinho o pessoal aqui falando. A Mayla Esteves, ela está falando aqui. Eu quase caí duas vezes nesse serviço, mas a proposta é exorbitante. E a moça foi muito assertiva, chegou a me constranger. Olha só, o pessoal quer vender mesmo. A Mayla, se não me engano, você é aluna de um dos nossos cursos, não é? Porque eu estou lembrando do seu nome de algum lugar. Ou é lá do grupo do Marketing para Autores, ou é no curso, mas eu estou lembrando do seu nome. Diz aí para a gente o que você tem feito aí. O Henry está na Itália. A gente aqui, em São Paulo City, eu vim no interior, que eu moro lá, e o Henry na Itália. Na Itália, né? E, ó, só para acrescentar, o Henry fala... Dois contratos com editoras? Legal. Muito bem, Henry. Olha aí, tá vendo? Henry está sendo publicado sem pagar um centavo. Exatamente. Então, vocês veem que não é lorota da gente lá. Não, 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 não. Acontece. Acontece. Tem as pessoas conseguindo fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui o Vânio está perguntando se as editoras aceitam que você crie. Se eu mesmo criar a capa. Em geral, não, tá, Vânio? É. Quando você vai procurar uma editora dessas, uma editora que... Editora de verdade, não. É o editor que resolve qual é a cara do livro. Quando ele aceita publicar a sua obra. Tem esse lance, tá? A editora de verdade vai olhar para a sua obra e ver se ela quer publicar ou não. O prestador de serviço sempre vai dizer que sim. A editora vai dizer, deixa eu ver, deixa eu pensar. Se ela topar publicar, ela escolhe a capa. Pode apresentar para você, para ver o que você acha. Mas ela escolhe a capa, ela escolhe o design, ela escolhe uma série de posts. Aqui online também a Catarina. Catarina tem dificuldade de falar se eu não. Mas a Catarina Sviatopolk-Miski. É rosto, né, Catarina? A Catarina está sempre com a gente lá também, lá no grupo, no Marketing para Autores. Ela está sempre comentando lá com a gente. Gente boníssima. Já entrou uma pergunta. Eu vou falar mais um pouquinho de prestador de serviço, tá, gente? Mas só respondendo, Eduardo. Eduardo, não precisa esquentar muito a cabeça com plágio. Basta você ter uma prova, algum tipo de prova, um registro da biblioteca, ou uma cópia que você mande para si mesmo pelo correio. Ou tem vários sites que permitem que você faça um registro da sua obra e pague um preço super baixo. Porque é o seguinte, a maioria das editoras não tem interesse nenhum em plagiar um autor. É muito mais interessante fechar contrato com o autor e publicar tudo legalmente, porque se ela fizer isso, ela vai pagar você meramente direitos autorais. Enquanto que se ela plagiar você e você provar, ela vai ter que pagar um absurdo de indenização. A indenização, com certeza, vai ser muito mais alta do que a prestação de conta da porcentagem de livros vendidos. Então, não interessa a editora ser malandra desse jeito, tá? Não interessa. Então, você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar, sim, com gente na internet, tá? Os sites, blogs, plataformas tipo o Whatpad, ali, sim, o pessoal chupinha. Mas chupinha por chupinhar, não pra vender. Se tem alguém vendendo o seu texto, você processa e vende. Lá no Whatpad, eles têm muito esse problema. Um chupinha ou outro. O pessoal plagiar e colocar texto pirata lá. É, é um saco. O bom do Whatpad é que eles têm uma equipe muito forte lá. Que fica em cima, né? Que fica em cima. Você diz, olha, eu sou autor desse texto. Em geral, os sites que estão divulgando, eles reconhecem que está acontecendo alguma coisa e suspendem, tá? Eles suspendem o perfil da pessoa que fez e suspendem o texto. Não deixam mais o acesso. Mas na internet acontece. Agora, se alguém vendeu o seu texto e processa, é fácil, sem dúvida. Beleza. Vamos lá. Então, existe um terceiro tipo de prestador de serviço, também matreiro, que é um prestador de serviço que não finge que é editora. Ele logo de cara diz que é um prestador de serviço. Só que ele oferece serviços que também são parecidos com o daquele segundo tipo, porque são os serviços imaginários. Não são os serviços que são realmente prestados. Então, ele imprime livro. Muito bem. Isso é um serviço verdadeiro. Faz toda a produção do livro. Mas aí ele começa a prometer que vai dar o start na carreira literária da pessoa. Não vai. Prestandor de serviço nenhum pode prometer isso. Que ele vai distribuir a obra. Não vai. Ele vai cadastrar em livrarias. O que vai acontecer depois disso é provavelmente zero. Ah, que ele tem várias ações de marketing, como assessoria de imprensa. Aí o autor vai lá, paga uma grana para dar entrevista em vários lugares. E pode dar em absolutamente nada. Se isso não for bem coordenado, bem pensado, não adianta nada. Participação na Bienal. Eu fico de dar coceira a quantidade de prestador de serviço que faz o autor pagar para ir fazer lançamento na Bienal do Rio ou de São Paulo, sem que isso dê retorno algum. Então, a pessoa gasta dinheiro para aparecer só a sua mãe lá. Não aparece ninguém. Esses lançamentos são um tiro na água. Só serve para sustentar o prestador de serviço. Pagar o stand dele. A Bienal, por exemplo, é o perfeito lugar que todo mundo acha que é bom para divulgar livro e é péssimo para divulgar livro. Se você não tem um trabalho anterior com o público, se você não tem uma imagem, se você não tem nada, não é o lugar para divulgar livro. Mas os prestadores de serviço vendem isso. Então, esses prestadores de serviço, eles vêm com uma gama de serviços. Você pode fazer isso, isso, isso. Uma parte desses serviços é verdadeira, por exemplo, a impressão do livro físico, isso é verdadeiro. E outra parte é tudo historinha. E eu vejo cada vez mais isso. Aliás, na última Bienal, eu fiquei escandalizada. Acho que tinham 50 stands. De autora independente. De autora independente lançando o livro. Ele pagou para estar lá e não pagou pouco e não deu resultado nenhum. Ele só jogou dinheiro fora. Então, veja isso acontecer direto. Por favor, gente. Vamos ligar as anteninhas. Vamos prestar atenção. Isso não serve para nada. Tá? Tá servindo? Nem retorno. Aí, finalmente, na outra ponta do espectro, tem o prestador de serviço que é prestador de serviço mesmo. Ele só oferece aquilo que ele faz. Então, é um prestador de serviço honesto. Por exemplo, tem alguns prestadores de serviço que chegam e dizem. Ah, tá. Eu vou diagramar a sua obra, mandar alguém revisar, fazer a capa, mandar imprimir, entregar na sua casa. Esse está sendo honesto. Não está prometendo nada que não faça. Porque, normalmente, o custo disso, desse tipo de prestador de serviço, acaba sendo mais baixo do que muitas dessas editoras, né? Ah, sim. Porque os charminhos e tudo aquilo que eles prometem, dizem que vão fazer, que é tudo que não serve para nada, é claro que faz aumentar o preço, né? Então, ah, eu faço por um prestador de serviço simples. Ah, ele me faz uma tiragem aqui de 500 exemplares por, sei lá, 20 reais ou um exemplar. Ah, não. Mas aquela editora que vai distribuir na Bélgica, ah, não. Ela vai fazer 500 exemplares, mas eles prometem que depois eles vão fazer mais mil. E vai distribuir até na China e o custo do exemplar, então, é 35. Sim, é mais ou menos, né? Ou você paga pelo charme e o resultado para você como autor é zero. Não acontece. É, e eu tenho visto também, a gente tem visto, né, Laura, editoras que cobram do escritor e não dão livros para o escritor. Ah, é? Se o escritor quiser, ele vai lá e tem que comprar o livro que ele já pagou. É absurdo. Ou então fica com 10% do negócio que ele já pagou. Meu, meu, é, sabe? Tem uns contratos inacreditáveis. Eles dizem, meu Deus do céu, não é possível que alguém topa fazer isso. E topa, as pessoas caem nessas armadilhas. É isso. A editora assina um contrato em que o autor, editora de verdade, que vai vender livros, tem um contrato de cessão de direitos autorais por um tempo para a editora publicar o livro. O editora, em troca, paga 10% do que ela vender para o autor. Mas veja, o autor não pagou nada. O prestador de serviço, ele pede que o autor pague alguma coisa. Mas alguns deles vêm com contratos que ainda prendem o autor a eles. É um absurdo isso. Porque, veja, eles estão se disfarçando de editora. Então, eles vêm com um contrato como se fosse de publicação. Mas o autor está pagando. Se o autor está pagando, os livros devem ser deles e acabou-se. Foi ele que financiou. Nessas conversinhas, vem muitas assim também. Vamos fazer uma parceria. Você paga uma parte ou paga outra. Essas parcerias costumam... Pode até haver uma exceção ou outra, mas, de maneira geral, 99% delas são conversa fiada. O autor paga o custo integral. Não é parceria coisa nenhuma. E a editora diz que está fazendo algo em contrapartida, mas, de geral, não está. Ela só está prestando aquele serviço pelo qual o autor pagou. Muitas, inclusive, mentem na tiragem. Elas dizem que vão fazer mil exemplares. Não fazem. Fazem os 300 que elas entregam para o autor. Como muitas, elas ficam com 10 ali extras para vender, caso haja uma emergência. É mentira que elas aplicam com 700, o autor com 300, elas vão vender aquelas... É mentira! O autor teria que ir lá olhar para acreditar numa coisa dessas. Lembrando, assim, não estamos, em hipótese alguma, não estamos generalizando, não estamos falando... Não, vamos proteger, não vamos ser processados. Exato. Não, há todos... É, tem todos os casos. Mas, assim, verifiquem, por favor. Quando vocês ouvirem umas histórias, verifiquem. Por exemplo, onde verificar? Reclame aqui. Reclame aqui é um bom... Aparece, aparece. Um monte de nome aparece no Reclame aqui. Então, dá uma olhada. Né? Essa super editora que você gostou, vai lá ver se não aparece. Tenta ver, de alguma forma, né? Consulte outros autores que foram publicados. Isso, consulte. Quem está fazendo um trabalho legal no mercado? Não entende, gente, fazendo. Tem várias. Vai achar ótimo que você consulte. Quem faz direito, né? Quer... Ah, por favor, vai checar sim, olha. Vai ver como eu sou legal. Quem está fazendo um trabalho mais ou menos, não vai ficar tão feliz, né? E é fácil isso mesmo. Porque essas preparadoras de serviços, elas têm um catálogo. Então, você pode achar o autor, achar ele no Facebook e passar uma mensagem. Ô, fulano, eu vi que você foi publicado por tal editora. Como é que foi a experiência? Se a editora prometeu que ia fazer toda uma divulgação, ia vender tudo. E aí, como é que foi? Você não tem resultado? É super fácil. E tentar checar, realmente. Se foram feitos todos aqueles exemplares que foram prometidos, né? É, se eles estão em algum lugar vizinho. Fala se eles estão todos lá na China. Sempre tentar se cercar, né? Volto a dizer, também tem muitos prestadores de serviço que são extremamente honestos. Estão por idealismo nesse mercado. Querem fazer direitinho. Não querem enganar. Eles querem... Querem que todo mundo ganhe. Enfim, só que para que você consiga descobrir quem é quem, você realmente tem que pesquisar. Vai pesquisar na internet, vai lá no lugar se é possível, vai procurar... Fala! Pede para ver onde é o estoque, vai fazer uma olhadinha, sabe? Vai numa livraria, vê se aqueles livros daquela editora, entre aspas, existem ali fisicamente. Realmente, dá uma checadinha, assim, antes de tirar o seu rico dinheirinho do bolso. É, porque o importante é que todo mundo fique feliz nessa equação toda, né? E todo mundo saia feliz. A editora que prestou o serviço, o próprio escritor que teve as suas expectativas preenchidas, né? O que mais quer, né? O doutor que ele mais quer é que ele não tenha uma má experiência no primeiro nível dele. A nossa sugestão, aliás, é assim, que você resolva o que é que é melhor para você. Quando você usa um prestador de serviço, aí eu recomendo, verifique aquele que é mais barato e de melhor qualidade, e com menos histórias. De longe, o preço é o fator mais importante, né? Dá uma checada. Você tem que olhar e ver a qualidade dos livros que eles estão fazendo, o acabamento, ver se as capas que eles precisam fazer são do seu agrado, né? Dá uma checada. Se você faz de acordo com o que você gostaria. Se uma editora faz as capas ruins, não é a sua que ele vai fazer boa. Mas o que é interessante, se você vai pelo caminho de pagar, você sabe, é prático. Que você dá a data. Ah, eu te entrego hoje, daqui a 15 dias o livro chega na minha casa. É prático. Vai ter um bando de gente lá correndo para atender você. Isso é bom no prestador de serviço. Ele atende telefone, ele responde e-mail, ele está super interessado em atender você. Te dá cafezinha. Isso. Conversa, contar caso e tal. É um pessoal legal, né? Tem essa vantagem. E o prestador de serviço tem a vantagem também que você combina as coisas, você resolve, você escolhe, ah, quero fazer duas revisões, ah, quero botar essa foto aqui na contracapa. Você combina as coisas do jeito que você quer. Então, tem essa praticidade. Só que você sempre tem que saber. Se você está nesse sistema, você pagando, você resolvendo, você sei lá o quê, quem fará a divulgação e a venda será você. Não importa a conversa. Quem vai fazer a divulgação e a venda é você. Isso pode ser super ok. De repente você tem um canal de divulgação, espero que você tenha, aliás. Você tem um blog, você tem página de face, você tem relacionamento com o seu público. Você consegue agitar? Então, está tudo certo. De repente você dá palestra, de repente você se juntou a um grupo de escritores, vocês fazem encontros, saraus e lá você vende o seu livro, você mesmo. Então, não tem nada de errado com isso. É só você saber que se você mandou imprimir, você pagou, quem vai ter que vender é você. Então, você vai ter que criar oportunidades para divulgar e vender o livro. Porque você não está com um parceiro que vai trabalhar em divulgação e venda. Não importa o que diga. Não vai. Por quê? Porque é dificílimo, dificílimo divulgar e vender livros no Brasil. Por isso. Ele não vai fazer porque não é um serviço fácil. Então, você teria que pagar um milhão para isso ser feito. Então, aqueles milharezinhos que você pagou não pagam a divulgação e a venda. É por isso. Está claro? Se você for para uma editora, você tem também vantagens e desvantagens. Primeiro, a editora pode ser que não queira você. O prestador sempre quer. A editora pode ser que não queira. Se ela quiser, você entra no jogo dela. Então, ela resolve capa, ela resolve como será o projeto gráfico, ela resolve quando o livro será lançado. Às vezes, a editora demora até um ano para lançar o livro. Tem isso. Porém, tem a vantagem de ela fará todo o esforço para vender o livro. Sim, fará. Não é mentira. Ela fará o esforço para distribuir o livro. Sim, fará. É difícil, mas ela vai fazer esse esforço. Pode ser com mais sucesso ou menos sucesso. Mas é daí que vem o suspeito dela. Então, ela vai fazer esse esforço. E, no caso de dar certo, ou seja, se o livro começar a vender, a editora vai fazer tudo para que o livro venha mais. Ou seja, vai reimprimir, vai fazer propaganda, vai colocar na Bienal do Rio, vai fazer não sei o quê. Ou seja, ela vai fazer um esforço para que realmente o livro vá para frente, que ele tenha continuidade, que ele tenha sucesso. Então, a editora, quando dá certo, ela é uma ótima parceira para o autor. Legal. E, pessoal, vocês estão meio mudos ainda que eu não estou vendo ninguém comentando o chat. Está enchendo o saco a conversa? Clica no joinha, clica no coraçãozinho. Para a gente saber se vocês estão vivos. E escrevam também aí no chat. Qualquer coisa. Para ver se nós não estamos falando sozinhos aqui. De repente, o chat parou aqui. É, estamos falando por nada? Será? Não, já apareceu um joinha. Mais, mais, mais. Agora é isso. Podem fazer perguntas, se quiser. Isso, vamos fazer. Obrigado. Olha lá quantos joinhas. Oba, oi, Leonardo. Obrigada pelo oi. Beijo. Sim, a gente vai deixar disponível sim. Espero que você assista. Bom, crianças, tem alguma pergunta? Vamos abrir para as perguntas, que a gente já está caminhando para o final da nossa live aqui. E foi só um recado rapidinho, para essa comemoração aí dos nossos 12 mil. 12 mil. E esperamos que prestando serviço para que ninguém aqui gaste dinheiro a todo. Muitas joinhas rolando na tela agora. Ei, muitos corações. Crianças, vamos lá. Diga aí. Tem alguma coisa que vocês queiram saber? Isso. Coloca aí no chat que a gente responde. Sim. Vamos ver. Tem alguma dúvida? Venha para cá, passei. Pode fazer. Mano, então como eu estava dizendo, se você quer a sua própria capa, só se você for pelo caminho de você pagar e você usar o emprestador de serviço, né? De maneira geral, as editoras que publicam elas, assumindo o custo, elas resolvem a capa, tá? Bacana. E o que aparece aqui? Estou achando que deu um pau no cheiro. Ah, não. Está aqui para baixo, não é? Olha quem está aqui. Lilian Melo Alves. Ah, meu Deus, querido. Colega de tempos. Essa amiga nossa de trabalho. Nós trabalhamos juntos. Lá na Mercúrio. Em 2000. Lá para trás. E ela está no mercado editorial até hoje, trabalhando. Se não me engano, ela está como editora agora. Agora não, já faz anos. Está mandando cristão. Está mandando cristão. Mandando ver. Essa menina é de ouro, viu? Fuerte, fuerte. Eu que comi em bola aqui. O chat estava rolando, só que não estava rolando aqui. Ah, e desce aí. Vamos descendo. Olha o Henrique falando. Uma dúvida, já ouvi dizer que uma obra de ficção só vende mesmo no lançamento. Como elaborar uma estratégia para formar um long-seller? Isto é, uma obra que continue vendendo, mesmo que pouco, durante o último ano. Ah, Henrique, não é verdade que a obra vende só no lançamento. Se a obra tiver um apelo para o público, ela continua vendendo. É assim, o que eu sempre sugiro é que escritores de literatura arrisquem criar um diferencial para justamente o livro ser aquele que tem alguma coisa diferente e ser recomendado. Ele ser indicado para continuar o caminho. Se você pensar em algo que seja importante para o público, tem alguma característica, algum personagem que seja realmente marcante, claro que ele continua devido. Aí tem a Fernanda Matzenbacher, ou Bacher, né? A editora pode não ter interesse, mas e alguém que teve contato com o livro na editora? E o plágio pode ser de uma ideia? É não do livro todo. Ah, entendi. Não de um livro todo, mas... O plágio pode ser de uma ideia? Pode. E aí você não tem como defender, tá? Por isso que eu sempre recomendo, ao apresentar um texto para uma editora, para análise, que ele seja bem acabado, seja bem escrito. Porque é mais interessante para a editora publicar você do que mandar ou sugerir que alguém copie a ideia. Você só pode proteger de plágio o texto, não a ideia. Tanto é que copiam Shakespeare até hoje, né? Copiam tudo, né? Qualquer coisa que você vê, qualquer história de vampiro, de sexo, de sei lá o quê, fez sucesso, no dia seguinte já tem 500 cópias, mas o texto é diferente. Então, eu não entendi a primeira parte. Alguém na editora pode ter interesse? Sim, sim. Muitas vezes alguém na editora se interessa e até dá dica para o autor. Tem muita gente legal trabalhando na editora, tá? Muita gente mesmo. Elas querem, às vezes elas gostam do negócio de dizer, olha, a editora aqui não vai querer publicar, mas, putz, eu acho que você consegue publicar em outra editora. Dá uma procurada, tal. Eu mesma já fiz isso, eu já vi gente fazendo, gente adotando o autor, dando dica. Tem muita gente legal no meio. É bobagem pensar assim que o editor é só aquele ser distante, arrogante, que não quer saber de coisa nenhuma. Tem, mas tem os simpáticos. Você só precisa entender que uma editora comercial é a vida do lucro da venda dos livros, né? Da venda para o consumidor final, não da venda do livro para o escritor. Estamos falando dessa especificamente. Então, se casa nos interesse, a coisa acontece. Olha, posso citar epígrafes de autores famosos no meu livro Sem Consentimento? Olha, Carmen, só se for de autor já morto há muito tempo, ou se for uma coisa muito curta, tá? Por exemplo, citar música, às vezes não. A epígrafe, a música tem uma letra curta e você cita uma parte dela como epígrafe, o autor está vivo e tem um agente chato, pode dar problema. Então, poesia é a mesma coisa. Agora, se for um texto literário enorme, aí você cita uma frasezinha, aí tudo bem. Ninguém vai estar dizendo que você está se apropriando daquilo para lucrar. Então, a ideia é essa. Ou o autor que já está em direito público, né? Já não valem mais os direitos autorais, ou então uma parte bem pequena, que não seja tão representativa da obra. Alexandre Pires, ele está perguntando aqui. Vocês podem, então, dar uma pequena relação dessas editoras sérias? Ô, Alexandre... Até existe esse serviço. Eu vou dar uma dica para você. Eu tenho um site chamado editorasdelivros.com.br barra LP. L de... L de... Lalao? P de pato. Editorasdelivros.com.br barra LP. Dá uma olhadinha lá, se você se interessa. É um serviço que o Sidney montou, justamente elencando as editoras que são editoras. Isso. Eu fiz essa pesquisa prévia há um tempo atrás e separei todas as editoras que realmente interessam aí, que ajudam bastante. E separei dos prestadores desse serviço. Dá uma olhadinha lá de posta. Ellen Suzuki. Parabéns pela iniciativa da conversa. Estou assistindo o Japão. Olha só. Hello. Você está no meio da noite. Não durma. Bom, faz tempo que as pessoas estão falando tão abertamente sobre a editora. É o que dá trabalhar nelas. A gente trabalhou anos e anos e anos e presta serviço, conhece colegas, dá aula e tudo. A Laura, você está com 30 anos no mercado? Já passei de 30 anos trabalhando comigo, com a editora, aqui no Brasil. Todo tipo de editora. Nossa, já levei todo tipo de livro, todo tipo de autor. E eu comecei também faz pouquinho tempo. Comecei faz uns 20 e poucos anos. Estamos no meio. Vamos lá. Então, a gente saca bem como é que funciona essa brincadeira toda. Vamos ver. Tati mandou os manuscritos e vieram com essa conversa de que eu teria que pagar 14 mil reais. Olha lá. O precinho, parceria. Foi só isso, Tati. Eles iam tirar 1.500 exemplares. Então, não faça. Veja, querida. Veja. Procure primeiro editoras. O que eu recomendo. Primeira tentativa é encontrar uma editora. Ou seja, pela qual você não paga nada. Depois, se você tentou todas as editoras possíveis para o seu original e não deu em nada, aí você passa a procurar prestador de serviço, caso queira, né? Mas aí procura o prestador de serviço que seja mais adequado ao que você queira gastar. E não essas histórias aí, mal contadas. E não dá nem para dizer o prestador de serviço certo ou errado. Na verdade, é uma questão realmente de escolha do próprio escritor. Às vezes, muitos escritores vêm perguntar para mim, né? Tá, mas qual é o escolho, então? Escolha de acordo com o que você quer. E fica difícil para eu dizer para a pessoa, porque eu vou estar fazendo uma escolha para ela, que na verdade tem que ser dela. Você tem que pegar e procurar e pesquisar cada um dos prestadores, como a gente já falou anteriormente, para você sentir se aquilo se encaixa no seu projeto. Às vezes, e eu acredito que tem algumas pessoas aqui no online assistindo a gente, que não, que não está com o saco de ir atrás de editora comercial. Não, eu quero pagar porque eu não quero... Tudo bem, a praticidade é ótima. Há público para tudo e há prestadores de serviço para tudo. E você pode fazer pouco, fazer muito, né? Fazer poucos exemplares. Por exemplo, Tati, te ofereceram aí um preço para 1.500 exemplares. De repente, vai fazer um preço para 100 exemplares, para 200 exemplares. Veja, mas eu tentaria primeiro as editoras, que é aquelas que você não paga nada, né? É um caminho mais longo, né? Sim, tem que tentar, como eu disse, tem que esperar, tem que ver o que se rola e tal. Eu, aliás, nas coisas de venda, eu fiz um curso para quem quer encontrar uma editora. Caso você se interesse, existe essa possibilidade aqui. Mas, assim, basicamente, eu estou dizendo a você, é o encaixe. Você tem que procurar qual seria a editora que publica o tipo de obra que você escolheu, escreveu. E aí, oferecer para aquela, de uma maneira interessante, de uma maneira atraente. Se a sua obra tiver interesse, e a editora achar aquilo mesmo, ela vai topar publicado, você não vai pagar nada. É isso. Vamos ver, vamos ver se tem mais aqui comentários. Oba, estamos vivos. Adorei. Como despertarem o interesse de uma editora? Então, Fátima, era o que eu estava falando. A obra tem que ter a ver com o público que a editora, com que a editora trabalha. Esse é o fator principal, né? Se você errar a editora que você está mandando, você está gastando dinheiro para mandar de correio, né? Ou gastando tempo mandando pela internet, não serve para nada. Vou dar um exemplo, tá? Então, a editora, digamos, publica obras eróticas e românticas bem comerciais. Aí você pega e manda as suas reflexões filosóficas para aquela editora. Ela vai publicar você? Não. Por quê? Porque o público dela é de obras românticas e eróticas. Entendeu? Agora, se você publicou uma obra romântica e erótica para o mesmo tipo de público, mais ou menos, o mesmo pico de linguagem, o mesmo tipo de ritmo, aí tem chance. Aí a editora vai olhar a sua obra. Entendeu? Se ela tiver pau a pau com as obras que ela publicou, ela pega e vai e complica você. É mais ou menos isso. O Luiz Chamorro está perguntando se a gente indica algum prestador de serviço. Luiz, eu vou falar uma coisa para você. A gente tem medo, né? A gente não quer ficar direcionando nem para A, nem para B, nem para C. O prestador de serviço que ele faz um livro para você, a parte física, pode fazer alguns serviços, como mandar revisar, pode fazer alguns serviços como ficha catalográfica, esse tipo de coisa. Porém, ele deixa você no poder dos livros. Então, ele faz tantos exemplares e entrega para você. Esse é um prestador de serviço mais interessante do que aquele prestador de serviço que prende você mesmo. Que cria um contrato, você paga por tudo e ainda assim ele retém o seu livro lá e você não pode fazer outras coisas. Esse não é tão interessante. O sujeito faz, entrega o livro para você, você vai cuidar da sua vida, você vai ver como você vai vender aquele livro, mas você tem inteiro controle, tem toda a tiragem na sua mão. Isso é, eu acho, pessoalmente, o mais interessante. Vamos lá. Vamos lá. O Leandro Luiz está perguntando, falando que no site a gente oferece alguns cursos online, lá no escreva-seulivro.com.br, né? Os planos de realizarem cursos presenciais. Eu já fiz alguns, viu, Leandro? Aliás, eu sou a Maria dos cursos. Dou vários cursos, dou vários cursos no meio de editores, cursos profissionais e tal. E, vira e mexe, eu ofereço, sim, cursos para escritores. Agora mesmo eu estou fazendo um curso à distância, não pelo escreva, pela Casa Educação, para escritores de não ficção. Estou em curso no momento. Mas, assim, pretendemos fazer mais, porque a gente percebe que é muito interessante quando um grupo de pessoas vem e conversa, inclusive, entre si. Conversa com nós, que somos fantásticos, sim, claro, mas conversa entre si, trocando. Ajuda, criando parceria, que é ótimo. Eu acho assim, escritor tem que fazer parceria com o escritor. É isso mesmo. E quem aqui está assistindo o nosso bate-papo, entra lá no escreva-seulibro.com.br, se ainda não entrou. Lá tem um cadastro. Faça seu... coloque seu e-mail lá. Deixa seu e-mail no nosso cadastro. Para que você fique, sempre que tiver coisas acontecendo, a gente vai lá e as primeiras pessoas que ficam sabendo são as pessoas que estão na nossa lista. Sim, sim. Então, se você não está lá ainda, corra para lá. Coloque-se. Porque muita coisa acontece na lista que a gente não fala nas redes sociais. Olha, a Cláudia perguntando. Me mandou contos e eu respondi, na época estava publicando autoras, inclusive desconhecidas, não é, Cláudia? E que romances seriam mais vendáveis. Sim, romances continuam mais vendáveis do que contos. Recomendo. Vá por essa área. Faltou um ponto de interrogação. Deixa eu ver. Estou pensando naquela ideia. Harry, Harry, você tem uma possibilidade. Vai atrás. Vai atrás. Pesquisa que eu acho que vai dar certo. Muito bem. Ilustrador. Está escrevendo e ilustrando. O Will chamou. Ainda não procurei editor e nem prestador de serviço. Estou dando asas à criatividade. Faz muito bem. Primeiro solta. Cria, depois vê o que vai fazer. Ok. Poderia defender que gostaria de ter as minhas ilustrações e a capa concebida artisticamente por mim mesmo? Olha, Will, você pode. Você pode apresentar o seu projeto para uma editora, só que é como eu disse. A editora pode dizer não, tá? Então, depende. Se você fez um projeto tão maravilhoso que a editora disse, é, adorei, vou fazer, ótimo. Você vendeu o texto e a ilustração. Porém, a editora pode achar que não. Então, simplesmente é risco. É isso que acontece. Carne agradecida. Obrigada. Vocês são ótimos e muito claros. Obrigado, obrigado. O bom do Sidney é que ele não tem problema. Lígia Farias perguntou. Pode repetir o site, por favor. É o escrevaseulivro.com.br. Só se ela estiver falando do outro. O outro era o editorasdelivros.com.br barra LP. Olha lá. Escreva-se na lista. É isso, né? Isso, isso mesmo. O Felipe já colocou aqui. Isso mesmo. Sobre agentes literários ou tutores, vocês teriam dicas de alguns para indicar como funciona esse trabalho? Essa é uma dúvida muito recorrente, né? Pois é. Olha, agente é uma coisa, tá? Tutor, coach, até tem alguns. É outra coisa. O agente é um sujeito que, ou uma sujeita, né? Tem bastante mulher também, que pega a obra do autor e tenta fazer com que uma editora a publique. O agente legítimo ganha 10% do que o autor ganha. Então, se o autor vai ganhar 10% do livro vendido, o agente vai ganhar 1% do preço de capa do livro vendido. Então, como você vê, o ganho é pequeno, de maneira geral, só interessa a agentes trabalharem com autores que tenham a possibilidade de vender bastante. Senão, não fica interessante, não fica legal. Porque o ganho é muito pequeno. É por isso que aqui no Brasil, há tão poucos agentes interessados em pegar autores iniciantes. O risco é muito, o trabalho é muito e a chance de ganhar alguma coisa em retorno é baixa. Então, não tem muita gente. Exatamente por isso, aliás, que tem tanta informação como a que eu dou aqui, no Escreva Seu Livro, que é para você se virar por conta própria, sem agente. No Brasil, é possível o autor se colocar sozinho, de peito aberto, direto com a editora? É possível. Muitas editoras consideram, sim, o autor que chega se ele chegar com uma obra atraente, interessante para o editor. Então, é possível. Agora, é possível também o autor contratar um coach literário. Dá uma fuçada aí. Tem gente oferecendo esse serviço. Coach literário, para fazer um acompanhamento, para formatar a sua obra, justamente de forma que ela fique interessante para o mercado. Eu conheço uma pessoa ou outra, dou a indicação, mas existem várias pessoas dando esse serviço, então você pode procurar aquele que você gostar mais. Se você não achar alguém que você goste, me passa um e-mail, laurabacelara.escrevaseulivro.com.br, que eu passo uma indicação para você de alguns colegas que estão fazendo esse serviço. Então, é um serviço diferente de agente. É um serviço da pessoa que acompanha você mexendo no seu texto, para que o seu texto fique mais adequado para o mercado. Estamos claros? Fiquei claro. E é uma boa também, né? É um caminho... Eu acho interessante. Que fortalece. Isso, as pessoas ficam com noção do que é que funciona mais. Primeiro a procurar... És Diego, boa! Diego, primeiro procura a editora, assim, não rolar, aí pensa nas alternativas. Também acho. Acho sempre o melhor caminho, né? Quantos meses é a média de respostas da editora? Sei lá. Tem editora que responde rápido, tem editora que não responde nunca. Esse é o problema das editoras, tá? O interesse delas é vender livro. Então, elas tratam o autor ali que está se apresentando espontaneamente, meio mais ou menos, tá? Algumas são mais educadas, outras menos. Se responder no dia seguinte, provavelmente é o prestador de serviço. Ah, é? Se é rápida a resposta, você já sabe o editor. O editor pode demorar, pode ser lá. Sei lá. Vamos ver. Tem mais gente? Não, estamos aqui. Um romance publicado independentemente, tem alguma chance de terminar uma editora comercial depois? Claro, Henry. Sim. Ah, eu acabei de citar. Acho que falei do Eduardo Spora. Falei. Eduardo Spora é um exemplo. Se publicou por conta própria, depois virou um mega best-seller da fantasia pela editora Verus. Nossa, se há vários que fazem esse caminho. Se mostrar que tem gancho para o público, a editora vai lá e diz, opa, deixa eu publicar esse ser aqui. Sim, é possível. Assim, só não funciona se assim, você publica por conta própria e o livro não acontece. Não. Você só vende para sua mãe. Aí é provável que nenhuma editora aqui vai chegar perto. Agora, se você conseguiu mostrar engajamento, tem um bando de pessoas que gostou, leu, comentou, recomendou, ainda que tenha sido um número pequeno, a editora vai olhar e dizer, putz, eu acho que aqui tem potencial. Eu acho que, deixa eu dar uma olhada. Então, existe sim esse caminho. Legal. Agora, vamos... Estamos caminhando aqui. Estamos terminando. Estamos caminhando para o fim. Muito bom reencontrar vocês, né? Fazia muito tempo que a gente não fazia live. Lívia. Hora do coração. E estamos terminando aí a live. Fiquem de olho, como eu falei. Lá no site, façam a inscrição de vocês. Deixem seu e-mail lá com a gente, que sempre que tiver novidades, a gente vai avisar vocês. E a gente quer sucesso, tá, gente? Então, a gente quer que, ai, vamos lá, sejam publicados, vendam, divulguem, nem certo. Vamos lá, vamos lá. Usem as informações ao máximo, por favor. Depois deem retorno. Mostrem como vocês são bacanas. A gente adora retorno, né? Isso, a gente adora saber que deu certo. Muita gente já deu retorno, mas quanto mais, melhor. E, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Eu sei que numa sexta-feira, três horas da tarde... Estamos nos sentindo honrados. Vocês deixaram a gente muito emocionada. Estavam com medo de não aparecer ninguém. Obrigada, obrigada. Então, é isso aí. Um abraço pra vocês. Vocês têm lá nossos canais. Entrem lá no grupo Marketing pra Autores pra bater um papo. Inscrito aqui na fanpage nossa, escreva-se no livro. Vocês já estão, então? É só bater um papo lá com a gente, mandar recado, participar. A gente tá sempre colocando conteúdo lá. Conteúdo de outras pessoas, né? De outros sites a gente coloca também. Quando tem gente fazendo coisas legais no mercado, a gente vai lá e também replica no nosso escrevo. A gente acha que tem espaço aí pra todo mundo. E o que a gente quer mesmo é isso. A gente quer que os autores tenham sucesso aí nas suas carreiras. Yes. Tá legal? Então, é isso aí. Um abraço pra vocês. Boas tardes. E até a próxima live. Que a gente sabe Deus quando vai fazer, mas vai fazer. Entendi. Tchau, Clon. Tchau. Tchau. Tchau.